Então, em 110, ele começa a mostrar a respeito da religião híbrida, das várias frutas cítricas colocadas na laranjeira. Ele mostra, então, que quando essa laranjeira der um fruto original, ela produzirá uma laranja, que produzirá laranjas. Então, ele começa a mostrar o cumprimento da escritura, mostrando que o fruto já estava no topo da árvore e o sol batendo sobre o topo da árvore para mostrar Zacarias 14, para mostrar Apocalipse 10, para mostrar que a escritura está cumprida. Essa é a atração. O que faz o Espírito com você, irmão? Ele chama você para que você veja o cumprimento da palavra. Essa é a atração. Qual é a atração? Qual é a terceira puxada? É Deus te atraindo para abrir teu entendimento, para que você veja com os teus próprios olhos, o cumprimento da palavra. Então, ele começa a trazer a igreja e vai lá no parágrafo 114. Mas haverá luz. Quando ela cresce além da organização, quando ela passar através da organização, florescer outra vez, ela dará laranjas como ela era quando ela foi para o chão. Então haverá luz no tempo da tarde. Qual é a atração? Que acontecimento é este? Cumprindo a palavra de Deus. Ele está falando do acontecimento, lá no monte do pôr do sol, está pregando para a igreja, com a atração sobre a montanha, abrindo para eles o mistério. Havia ali testemunhas que estavam com ele naquele monte. Ele veja, há duas testemunhas no Velho Testamento de que isso aconteceria. Mostrou Zacarias, capítulo 9, capítulo 14, e assim por diante. Depois ele mostra agora o Novo Testamento. As testemunhas aqui no Novo Testamento. Veja, São João 14, 12. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Lucas 17, 30. Veja, e como foi nos dias de Ló, que Sodoma fosse queimada, assim também será na volta do Filho do Homem, aquele dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Veja, ó, simplesmente olhe nas Escrituras, o Filho do Homem, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, cresceu, passando as denominações, cresceu até o topo da árvore. Veja, o que disse ele em São João 14, ou São João 15? Toda vara em mim que não dá fruto será cortada e podada, lançada no fogo e queimada. Então, quando os luteranos não puderam dar o fruto, foram cortados. Quando os metodistas não puderam dar o fruto, foram cortados. Quando os pentecostais não puderam dar o fruto, foram cortados. Porque o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros e na estação própria. Dá o seu fruto. Então, veja, ó, haverá uma verdadeira chuva temporã em Seródea. Esse é Joel 2. Nos últimos dias, sobre aquele pequeno grupo que vem com ele, neste jumentinho pobre, humilde. Veja, não denominação. Clamando, Osana, o rei que vem em nome do Senhor. Qual é o problema hoje? Qual é a atração sobre a montanha? Então, ele começa a pregar a respeito de sua experiência lá em cima da montanha, quando o Espírito de Deus o acordou e mandou que ele subisse o quênio. O quênio sabino. E foi lá quando caiu a espada na mão dele. Lembra? Veja, lembra de um querubim lá em Gênesis com uma espada desembainhada impedindo o acesso à árvore da vida? Agora cai aqui agora. Veja, no profeta de Malaquias 4, representado pela águia voando, o querubim, o quarto querubim, a espada cai na mão desse querubim. A espada é a palavra para abrir o acesso para mim e para você ou para nós para termos acesso à árvore da vida. Porque agora a árvore da vida tornou-se carne. O que é a igreja? Ela é a árvore da vida. Ela se fez carne para que o eleito venha e coma das folhas da árvore. Isso é tão lindo. É magnífico isso tudo. É extraordinário. Tudo que eu estou te dizendo será mensagem ao nascer do sol. Cristo, o mistério de Deus revelado. Shalom. Eventos modernos esclarecidos por profecia. E a mensagem de hoje, né? Qual a atração sobre a montanha? Então, ele começa a contar a sua experiência. Eu comecei a subir a montanha correndo o mais rápido que eu podia para o outro lado. De repente, eu pensei que alguém havia atirado em mim. Estrundo. Os anjos rompendo a barreira do sol. E aquilo veio vindo. Cortando o topo das árvores. Pedras sendo cortadas. E eu nunca ouvi tão grande, estrundo. Sacudiu toda a região. E quando isso aconteceu, diante de mim estavam sete anjos num agrupamento. Lembra de Mateus 24? Que o filho do homem viria com os seus anjos. Quem são esses anjos? Os sete mensageiros. Os sete anjos. Que ministravam a palavra para cada mensageiro. Anjos levantados para servirem a favor daqueles que hão de ser salvos. sim. E quando isso aconteceu, diante de mim estavam sete anjos num agrupamento. E eu me encontrei com o irmão Fred e os outros. Pouco depois, eu disse, o que foi isso? Eu disse, isso foi aquela tal coisa. O que o irmão vai fazer? Voltar para casa. Pois assim, diz o Senhor, os sete misteriosos ou sete mistérios que estavam escondidos na Bíblia por todos esses anos. Essas denominações e tudo mais. Deus vai abrir aqueles sete mistérios para nós nos sete selos. Veja, uma comissão direta ao profeta para voltar para casa para pregar a verdade da palavra. Que coisa tremenda. Lá estava aquele círculo subindo da terra na forma de um nevoeiro. Sabe, às vezes eu acho graça, assim, né? Não querendo ser crítico, mas já sendo crítico. Existem estudos na internet para tentar provar que não tem nada a ver com o dia 28 de fevereiro e outros para provar que o mumbando não estava debaixo daquela nuvem, que as coisas não estão sincronizadas. Irmão, isso não importa. Isso é apenas para desviar a atenção. Olhe nos resultados. O que aconteceu após a visita dos anjos naquela montanha? Ele foi comissionado para abrir a palavra e pronto! Coisas técnicas. Isso é para roubar a fé do povo. Eu já vi um pastor dizer para a sua congregação mais ou menos assim. Eu acabei de vir de uma reunião de ministros e lá nós estudamos sobre essa nuvem misteriosa. E eu tenho uma postilha aqui na biblioteca, se alguém quiser ler, está lá. Irmão, se alguém quiser ler sobre a nuvem, sobre estudo bíblico que alguém fez sobre a nuvem, o que que interessa isso? É a mesma discussão que tem um testemunho de Jeová com o trinitário para provar que Jesus não morreu numa cruz, morreu no madeiro. Coisas técnicas. O que importa é que o sangue dele foi vertido no calvário e quando o sangue foi vertido, a vida que estava no sangue veio sobre o pecador. Ele foi limpo, perdoado, sarado, curado. E o que provou que ele era o Redentor foi que na manhã do primeiro dia da semana ele provou que tinha chaves da morte e da sepultura e do inferno. Ele foi o único que provou que tinha o maior mistério guardado por todos os tempos, o mistério da vida e depois da morte. Ninguém pôde provar nada. Os muçulmanos, budistas, xintoístas, todas as religiões não puderam provar que tinham a chave. Ele disse eu tenho a chave e ele provou que tinha quando ele levantou e o que provou que ele era o nosso Redentor foi que o corpo de Jesus Cristo não ficou preso na sepultura, saiu com ele. Agora vamos discutir questões técnicas? O que importa é isso aqui. Lá estava aquele círculo subindo da terra na forma de um nevoeiro. Quando isso aconteceu isso foi diretamente para a montanha começou a formar um círculo indo para o oeste da direção de onde isto veio e depois de algum tempo a ciência descobriu veja 48 quilômetros de altura e 40 quilômetros de lado exatamente no círculo da pirâmide. E outro dia lá de pé é virei a foto para a direita porque essas pessoas que procuram fazer estudos sobre a nuvem deveriam só virar a foto para a direita é só isso é a única coisa que precisa virar a foto para a direita só veja o Mano nunca ficou perdendo tempo em discutir que dia que ela apareceu ele só quis dizer o que aquilo significava virei a foto para a direita ele próprio não sabia o anjo disse dois anos depois virei a foto para a direita ou seja e ali estava Jesus como ele estava nas sete eras da igreja com a cabeleira branca mostrando o suprema deidade o que era que era a nuvem o profeta disse Jesus basta ponto o que falta é fé para tomar o que disse o profeta veja com a cabeleira branca mostrando o suprema deidade ele é o alfa e o ômega ele é o primeiro e o último ele é o supremo juiz de toda a eternidade lá de pé confirmou a mensagem dessa hora e haverá luz no tempo do entardecer o que é tudo isso ele desce de lá depois prega os sete selos mostra essas mensagens poderosas que abriu os mistérios da redenção mostrou um cordeiro ensanguentado mostrou todo o engano religioso onde que o diabo se escondeu o que o diabo fez para enganar as pessoas e mostra a revelação do sétimo selo que era Deus mesmo em carne humana agora porque o único que abre o selo é o cordeiro o cordeiro toma o livro da redenção pode ler a bíblia em apocalipse 6 apocalipse 5 ele toma o livro e 6 quem é que abre o livro o próprio cordeiro Cristo é isso que você tem que ver o cumprimento da escritura por isso quando você lê o livro dos selos o irmão Banda diz assim o cordeiro está aqui nesta manhã para abrir o mistério através de quem do seu corpo que é a igreja ele tinha que vir a um profeta porque ele não pode fazer nada o corpo de Cristo Cristo agora a igreja sendo levantado eu não conheço nada mais claro do que isso eu não posso explicar mais claro do que isso o que é isso o que é isso é isso é isso A CIDADE NO BRASIL